Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vamos para um vídeo que eu tô há meses querendo fazer porque eu assisto alguns canais gringos que fazem um bookshop, uma bookstore vlog que as gringas pegam um dia e aí vão na Barnes & Noble, vão em livrarias grandes dos Estados Unidos, enfim e aí elas fazem compras de alguns livros, mostram a livraria e elas mostram as compras e tudo mais, esse é um vídeo assim, um dos que eu mais assisto, eu adoro e eu sempre quis fazer isso aqui, mas na minha cidade tem duas livrarias agora finalmente e as duas são um pouquinho menores, mas são assim que eu amo e a que eu fui hoje é a que eu mais amo, então tava muito ansiosa por isso e eu fui meio do nada assim, sabe? Eu tinha ido na academia, só contextualizar para vocês entenderem aqui, tá? Tinha ido na academia e aí foi com a gente hoje a prima do meu namorado e ela queria conhecer essa livraria nova que abriu aqui, né? Que é a que eu mais gosto, enfim e aí acabou que a gente foi lá meio do nada assim e quando a gente tava lá eu pensei, cara, vou aproveitar para já gravar o vlog para poder mostrar minhas compras, para poder mostrar a livraria eu gostaria, eu gosto bastante da vibe, então enfim, achei que seria legal mas eu tive a ideia de gravar quando eu já estava lá porque a gente foi meio de surpresa enfim, tudo isso para dizer que tinham alguns livros que eu já estava em mente que eu queria e apesar do, acho que o último vídeo que saiu aqui no canal foi ranqueando meus não lidos e eu falei que eu queria maneirar nas compras mas eu falhei um pouco, eu juro que eu tô tentando ainda na minha meta de ler os meus não lidos da minha estante mas esses livros eu queria muito e eu sinto que eu tô muito na vibe de ler eles e aí eu tava sentindo que se eu deixasse essa vibe passar depois eu ia perder o interesse, sabe? Então, enfim, gente, eu queria muito gravar esse vídeo para vocês e acabei juntando as duas coisas, mas enfim foi na livraria então, vou mostrar um pouquinho de como foi lá para vocês e aí já já eu volto para mostrar o que eu comprei então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo vou tomar meu chazinho enquanto vocês assistem aí a parte da livraria E aí E aí E aí Música 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 Comprinhas feitas e agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei na saída, a livraria. Bom, prometo que nos próximos vlogs vou tentar fazer mais do estilo que eu quero fazer pra ver se vocês gostam também, mas basicamente eu comprei primeiro Missão Romance, esse é um tipo de vídeo que não dá pra se fazer assim sempre, porque né, não é toda semana que eu compro livro novo, é bem raro na verdade, principalmente agora. É, a última vez que eu comprei livro, é uma vez que eu comprei, é uma vez mais grande, é só uma vez mais velha, mas também porque geralmente o preço de livraria é um pouquinho mais caro, mas coincidentemente, esses livros que eu comprei o preço tava bem parecido com o da Amazon, inclusive alguns até o mesmo preço. Então eu acho que esse talvez tenha sido o que não estava o mesmo preço na Amazon Mas enfim, eu acho que é muito válido você comprar em livrarias locais da sua cidade Aqui não era uma livraria tipo Saraiva, enfim, livrarias maiores Mas porque eu fiquei assim, anos da minha vida esperando uma livraria abrir aqui na minha cidade E quando ela abrir eu não vou comprar lá, tipo, não faz sentido na minha cabeça, sabe? Então eu estou sempre tentando fazer compras lá, preferi comprar lá E geralmente livros que pra mim valem a pena e compensam o preço, sabe? Mas geralmente os preços lá são bem, assim, acessíveis em comparação a outros lugares Enfim, estou só dizendo que é um vídeo que eu queria fazer toda semana, mas é isso Eu li O Clube do Livro dos Homens, que é um livro que eu amo, assim, tipo, me diverti muito Dei muita risada, inclusive eu acho que saiu em algum vlog aqui pro canal E aí eu estava muito curiosa pra ler Missão Romance, que vai abordar sobre um outro cara, né? Um dos amigos ali do clube Então eu estava bem ansiosa pra ler sobre ele E eu não sei a sinopse, tá? Eu só sei que é o segundo livro publicado pela Arqueiro A diagramação da Arqueiro é muito boa, gente Tipo, eu amei É um livro que, assim, pelo menos o Clube do Livro dos Homens eu li bem rapidinho Ele fluiu muito porque a história era muito divertida E também porque a diagramação ajudou bastante Vem aqui com o marcador atrás pra destacar, né? O que eu acho muito legal e acho que todos os editores deveriam fazer isso E aí aqui é assim E aqui no sinopse está dizendo que Liv tem o emprego dos sonhos Ela é chefe confeiteira do restaurante mais banalado de Nashville Comandado por Rice Preston Uma celebridade da TV O problema é que, longe das câmeras, seu chefe é o mau caráter Certo dia, Liv flagra Gente, não sei ler, bom dia, como é que eu vou ler? Liv flagra Rice excedia de uma jovem excepcionista E ao confrontá-la, acaba demitida Ela jura vingança, mas vai precisar de ajuda para derrotar alguém tão poderoso Infelizmente, isso significa recorrer a Bray do Mac É do Mac, tá? Um empresário carismático mulherengo Ele se oferece para revelar ao mundo quem o Rice realmente é Mas Liv tem dificuldade em acreditar nas suas boas intenções Assim, Mac precisa chamar reforços Os integrantes do clube do livro dos homens Inspirado pelo romance Que estão lendo O clube do livro se une a Liv para derrubar o Rice Paralelamente, eles tentam ajudar Mac A encontrar o caminho para o coração de Liv Mesmo que ela esteja determinada A ignorar qualquer chama de paixão que surgirem entre os dois Eu amei Tá, eu amei Eu quero muito ler esse livro em breve E a minha meta é ler esses livros que eu comprei o quanto antes Para eles não encalharem na estante Então, é isso Então, o primeiro livro que eu comprei foi Missão Romance Estou muito ansiosa para ler ele Vamos para o segundo livro Tchã-tchã-tchã-tchã Estava muito, muito ansiosa para esse Que é Aconteceu Naquele Verão Vou falar os preços, né? Esse aqui foi R$53,90 E Missão Romance foi R$44,90 Eu sei, sim, eu sei Que posso encontrar promoções A Amazon, etc, etc Mas eu quis, né? Prestigiar a livraria local da minha cidade E esse é um livro que eu queria muito Queria gravar esse vlog Então, enfim É isso Nossa, ele é lindo por dentro Tá Aconteceu Naquele Verão Então, olha que lindo Tem uns barquinhos Basicamente, eu sei Que é tipo um Grumpy Sunshine Em que a menina é uma patricinha E o cara, tipo Ele é... Qual é o nome do que ele é? Não sei Tipo, ele é bruto, assim Tipo, ele dirige um barco Sei lá Eu não sei dirige o que é Eu vou ler pra vocês Porque eu não sou boa com sinopse Eu nunca leio sinopse Eu só sei que as pessoas falam sobre as livros Mas tá Piper, uma das it girls mais influentes de Los Angeles Causa nos eventos e nas redes sociais Quando em uma noite regada a champanhe Depois de levar um fora da namorada Ela invade a cobertura de um hotel E faz uma festa que acaba saindo do controle Seu padrasto decide dar um basta No estilo de vida inconsequente de Piper Ai, meu Deus Que bairro, garotas mimadas Tá, eu adorei Ele corta boa parte do seu dinheiro E a manda para o Westport Uma cidadezinha pesqueira Com dois mil habitantes Na esperança de incutir na enteada Ou com uma noção de responsabilidade Ao fazê-la assumir o bar Deixado pelo pai dela Gente, isso é muito garota mimada É um dos meus filmes favoritos Tá, eu já amei Ao pôr os pés em Westport Piper conhece Brandon Um capitão barbudo Que está certa de que a garota Não aguentará nem uma semana Mas Piper está disposto a provar Para o padrasto E aquele capitão rabugento Ele é capitão Então, cara Ele não é Dirige um barco É a mesma coisa Embora bem charmoso Não dá para negar Que ela é mais do que Um rostinho bonito Mesmo que para isso Precise cuidar de uma espelunca E morar em apartamentos minúsculos A Patricinha que adora a festa É o extremo oposto Do pescador Ele é um pescador, gente Ah, sei lá o que ele é Alguma coisa com o mar Pé no chão Mas a atração entre eles É inegável Decidida a evitar distrações Piper acaba encontrando Em Westport um lar Se reconecta com seu passado Hannah Montana Certeza E começa a se perguntar Se a vida glamourosa Porém vazia Que levava em Los Angeles É realmente o que deseja Talvez até o fim do verão Brandon e aquela cidadezinha Cheia de memória Já tenha risgado seu coração Então, eu tenho certeza Que eu vou amar Só se o livro for, tipo assim Acontecer alguma coisa muito Muito ruim aqui Para eu não gostar, sabe? Tipo Alguma coisa mesmo assim Sei lá Mas Enfim Eu acho que eu vou gostar E vou falar um negócio A Intrínseca Está fazendo um trabalho incrível Em minha humilde opinião Eu sei que essas capas De papelão Que eles andam fazendo Sabe a capa de amor e gelato Assim Eu sei que muitas pessoas Falam que estragam mais rápido E realmente, tipo Dá para ver aqui Que ela está Tipo Como é que chama? Meio Gasta Está vendo? Mas Eu juro Que eu acho muito lindo Eu gosto muito E A diagramação deles Estão fazendo esse tamanho Menorzinho A maioria dos livros, sabe? E a diagramação É simplesmente perfeita Porque ela é bem espaçada As letras são bem grandes Então Esse é um livro Por exemplo De quase 450 páginas Mas que Parece ser O tipo de livro Que vai se ler rápido Por conta da diagramação Sabe? Não sei Vamos ver E É isso Inclusive se vocês quiserem Vlog algum desses livros Comentem aí Eu provavelmente Vou gravar Vlog ao longo da semana Que agora Estou com o celular novo Posso gravar vlogs Mas me contem aí Se vocês querem vlog Desses livros novos Eu estou bem ansiosa Para ler esse livro Algumas pessoas Foram com muita expectativa Não gostaram Eu espero muito Que eu goste Mas é isso Me contem aí Se vocês já leram Desejam ler E é isso Vamos para o último E eu acho que esse É o que eu estava mais ansiosa Juro para vocês Porque Eu simplesmente estava obcecada Eu só pensava Amigo Eu realmente não sei Tudo o que eu sei Sobre o amor Da Dolly Alderton Eu não sei Eu vi algumas meninas Postando no Instagram Sobre esse livro Eu fiquei bastante curiosa Todas que leram Falaram que Ele é um livro Para você ler Ali na crise dos 20 Sabe? Tipo Quando você tem 20 e poucos anos Que parece que você Não é adolescente Mas você também Não é adulta Você está ali No jovem adulto Mas você não sabe O que você vai fazer Direito da vida As questões de anos 20 Pois é Sou eu no momento Tenho 22 Então Eu falei Cara Eu preciso ler esse livro Esse livro Foi feito para mim agora Entendeu? Ele é um Não ficção É uma autobiografia Da Dolly No caso E aí Só que Eu li Olha que lindo isso Vamos mudar a colorida Mas eu li Ai que diagramação gostosa Meu Deus Intrínseca Eu amo vocês Por favor Me mandem recebidos Eu amo vocês De verdade Nossa Isso aqui vai ser Muito gostoso de ler Tá Voltando Para o que eu estava falando Nessa outra livraria Que eu fui Na cidade vizinha Eu li Isso aqui Tipo Essa primeira página Que é Tudo que eu sabia Sobre o amor Quando eu era adolescente Eu li esse primeiro Capítulo aqui No caso Eu li esse primeiro Que tem tipo Três páginas E eu achei Bem divertidinho Sabe? Então eu acho Que eu vou gostar Não sei Mas é isso Estou muito ansiosa É essa moça aqui Estou muito ansiosa Eu acho que vai ser Tipo minha próxima leitura Porque eu realmente Estou muito curiosa Para saber sobre esse livro Saber se eu realmente Vou gostar Se eu vou me identificar com ele Eu estou assim Meu Deus Tem mensagens Tá Enfim Eu estou muito curiosa Realmente Para ler esse livro Esse aqui foi R$53,90 Também Na Amazon Estava tipo assim R$49,00 Essas foram As minhas Três comprinhas De hoje Deste Booking Shop Booking Vlog Sei lá Como é que eu vou chamar isso Mas Enfim Eu espero muito Que vocês tenham gostado Por favor Me digam se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Se vocês gostaram Deixem um like Para mim por favor Se inscrevam no meu canal Aqui embaixo Me acompanhem lá Nas redes sociais Então eu sou um instante De romances Estou por lá Sempre para conversar Com vocês Compartilhar as minhas leituras E é isso então Realmente espero que vocês Tenham gostado Desse tipo de vídeo Porque eu gosto muito De assistir Então espero que vocês Tenham gostado de assistir também E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau